Eu sou livre! A porta foi aberta e no ral já passei A visão que é certa é o meu viver A porta foi aberta e no ral já passei A visão que é certa é o meu viver A porta foi aberta e no ral já passei A visão que é certa é o meu viver A porta foi aberta e no ral já passei A visão que é certa é o meu viver A porta foi aberta e no ral já passei A visão que o ral já passei A visão que o ral já passei A visão que o ral já passei Amém. Amém. O passado eu não me lembro Sou uma nova criatura Sou uma nova criatura Hoje vivo do Espírito O passado eu não me lembro Sou uma nova criatura O meu preço já foi pago Pelo sangue do cordeiro O meu preço já foi pago Em Cristo eu vou bem mais alto Pelo sangue do cordeiro Pelo sangue do cordeiro Pelo sangue do cordeiro Tio, tio, tio